Olá, pode a mulher pregar o evangelho? Ser pastora? Vamos ver o que a Bíblia diz? Nós estamos aqui no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10, 11, 12. Bom, aqui diz o dever das mulheres cristãs. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Então, aqui o Paulo está dizendo, o Timóteo, que a mulher aprenda em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine. Não permito que a mulher ensine. A mulher não deve ensinar. É a Escritura. É a Palavra de Deus. Você tem todo o direito de pregar. A mulher tem todo o direito, né? Direito próprio. Ela fala. Quem quiser falar, fala. Mas vai estar desobediência à Escritura Sagrada. Certa vez, o rei Saúl, ele cometeu um pecado. Ele foi e fez o sacrifício, né? E não podia. Só o profeta Samuel, que tinha função de sarcedotal, que poderia ter feito aquele sacrifício. E Deus não se agradou. O profeta disse, Saúl, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Foi o que eu disse para uma irmã que congregava conosco e ela tinha o desejo de pregar o Evangelho. Eu disse, irmã, tire esse fardo das suas costas. Não foi dado a você, foi dado aos homens. Deus levantou profetas. Deus levantou apóstolos. Deus não levantou mulheres para pregar o Evangelho. Esse fardo não é teu, fica em paz. E a irmã recebeu isso. Então, é muito melhor você obedecer do que sacrificar. Obedeça a Escritura. Você vai agradar mais a Deus. Então, aqui Paulo está dizendo, não permite, porém, que a mulher ensine. Não é permitir que a mulher ensine. Nem use autoridade sobre o marido. Mas que esteja em silêncio. Se você ficar contra isso aqui, você vai ficar contra a Palavra de Deus. Vamos ver outra Escritura. Primeiro, os Coríntios. Vamos ver primeiro aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo 14, versículo 34. O título diz assim. A necessidade de ordem no culto. Ordem. As mulheres estejam caladas na igreja. Veja bem. Aqui já é primeiro aos Coríntios. É outro livro. Outra Escritura. Paulo dizendo. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque lhes não é permitido falar. Não é permitido. Mas estejam sujeitas. Como também ordena a lei. E aqui no 35, parte dele diz assim. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. É indecente. Aqui tem duas Escrituras. Se você é uma cristã. É um cristão. Você vai compreender que é do Senhor. Então, pare com isso. O conselho que eu dou para todas as mulheres que se intitularem pastoras. Que não tem pastoras na Bíblia. Entregue esse cargo. Esse cargo é para o homem. Se você quer estar certo com Deus. Então, você deve parar. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Paulo disse. Não permitam que a mulher ensine na igreja. Vai que aprenda calada. Então, Deus te abençoe. Fica com essa Escritura. E até a próxima. Obrigado, Senhor. Pois até aqui me ajudou, me amparou. Com as tuas mãos me sustentou. Minha gratidão eu entrego a ti.